É, cara, dava gosto você ver jogar. Mas, ô, Roberto, vamos localizar. Ah, vocês vão dizer que é o tempo e tal? Não, 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 mas isso aí era o Figueirense de outra época, pô. Não, vamos falar do Figueirense de Série C, então. Porque tem Figueirense de Série A. Isso aí, essa é a realidade atual. Cara, o Figueirense, infelizmente, o torcedor precisa ver a situação atual e rever a história. O Figueirense nunca fez uma Série C espetacular. Nunca fez uma Série C de acesso. Tanto que continua nela, né? Eu não tô nem falando de agora, tô falando da década de 90 até. Em 96, o Figueirense foi pra semifinal. Foi o terceiro colocado naquela Série C, só subia dois. Sabe quem o Figueirense pegou naquela Série C? Até eu tava lembrando esses dias aqui. Pegou o Botafogo de Ribeirão Preto. Fez 2x0 no Orlando Scarpelli. O torcedor, a gente ouve as histórias e tal, o torcedor fala, né? Que aquele jogo, vocês vão lembrar talvez, o Figueirense botou lá um tonel, enfim, pra arrecadar dinheiro, pra fazer a viagem, porque tava numa situação delicada. Foi lá pra Ribeirão Preto. Terminou 3x0 pro Botafogo. O time achou que tava classificado, perdeu, foi eliminado, não subiu. Não sei se o Botafogo aí tem o time bônus, hein, ou não? É, foi, acho que campeão naquela temporada. O Figueirense nunca conquistou um acesso na Série C, e isso pesa na história. Se a gente tá falando de camisa, infelizmente o Figueirense tem essa marca negativa na sua história. Nunca conquistou um acesso. Conseguiu aquela ida pra Série B por conta do campeonato João Avelange, que reformulou as divisões. O Figueirense ficou numa série prata, enfim, e aí conseguiu disputar depois a Série B. Mas a verdade é que o Figueirense nunca saiu da Série C. Isso é de um peso que o Figueirense vai precisar virar a chave. Se a gente fala ao mesmo tempo de um time tão histórico, que merece todo o respeito e merece, do outro lado é um time que tem dificuldade na Série C. Não tem elenco favorito, não é pra estar entre os quatro. A própria diretoria do Figueirense já assumiu isso. O Marco Aurélio me falou o seguinte nesse jogo aí no Scarpelli agora. Ele falou, olha, a verdade é o seguinte, a gente não investiu caro no futebol, porque o Figueirense não tem condições de investir caro. E se a gente não classificar, que pena, mas não endividei o Figueirense e não gastei muito nesse time. É a realidade...